A Record TV RS está realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado que tenham representatividade no Congresso Nacional. Por ordem de sorteio realizado com os representantes dos partidos, hoje é a vez de Eduardo Leite, do PSDB. Natural de Pelotas, Eduardo Leite é formado em Direito, tem 37 anos, filiado ao PSDB, foi governador do Estado entre 2019 e março deste ano, 2022. Quando renunciou, anteriormente, de 2013 a 2017, foi prefeito de Pelotas, cidade onde havia sido eleito vereador em 2008. Em 2021, disputou as prévias do PSDB para concorrer à presidência, mas foi derrotado pelo então governador paulista, o João Dória. O senhor tem 20 minutos, governador Eduardo Leite, candidato, para responder 6 perguntas e vamos começar a contar o tempo a partir da primeira resposta. Então vamos lá para a pergunta número 1, vamos tratar de segurança pública. O programa RS, RS Seguro, é apontado como o principal responsável pela redução dos índices de criminalidade aqui no Estado. No entanto, os gaúchos ainda convivem com insegurança. Ataques de facções nas ruas, crimes coordenados de dentro da cadeia. Quero saber se há planos de ampliar o RS Seguro, se o programa pode ajudar esse tipo de crime que nós estamos vivendo e quais outros projetos para a segurança pública que podem ser criados. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a quem nos acompanha. É um prazer poder estar aqui no Grupo Record e falarmos sobre os temas que mais importam para a população. Segurança pública, sem dúvida nenhuma, é prioridade. É fundamental que a gente tenha um estado onde as pessoas possam ter segurança de poder circular pelas ruas, a sua vida preservada e o patrimônio protegido também, o que é fundamental para o desenvolvimento econômico. Nós tivemos com o RS Seguro a redução ao longo dos últimos três anos em 70% do roubo de veículos, 35% de redução de homicídios, tivemos 70% também, até quase 80% de redução dos assaltos a banco no Estado. Roubos de veículos, para ter uma ideia, foram de 16 mil roubos lá em 2018 para menos de 5 mil no ano passado. Agora é claro que precisa avançar ainda mais. E eu tenho segurança de que com os investimentos que o Estado agora consegue fazer, porque é importante lembrar, o Estado não tinha condição nem de pagar o salário dos servidores. O Estado não conseguia pagar hospital, não conseguia pagar os municípios na área da saúde. Agora a gente tem capacidade de investimentos e o investimento que o Estado está fazendo só neste ano, de 400 milhões de reais na segurança pública, entre viaturas, armamento, tecnologia, é o maior investimento feito ao longo das últimas décadas. É o equivalente ao que o Estado foi capaz de investir, Samuel, em segurança nos últimos 13 anos, multiplicados por dois. Mais de 26 anos, portanto, de investimentos em um ano, em viatura, armamento, tecnologia. Isso vai ajudar a gente a avançar ainda mais. Então vamos garantir reposição do efetivo, como temos feito, de forma responsável ao longo dos próximos anos, e o investimento, além da segurança ostensiva nas ruas, também no sistema prisional, que é fundamental. O presídio central aqui de Porto Alegre está sendo demolido e construído um novo presídio. O presídio de Charqueadas está sendo construído uma nova unidade, porque é fundamental que as facções não possam operar dentro dos presídios o crime aqui fora. E para isso o sistema prisional tem que ser reforçado. Tem meio bilhão de reais investidos aí no sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul, através do nosso governo, a gente vai seguir avançando nessa direção. Vamos à questão número 2, a agricultura. O agronegócio gaúcho enfrentou durante o seu governo uma estiagem histórica. Sempre que tem estiagem, discutem-se alternativas para evitar que os produtores gaúchos continuem tão dependentes das condições climáticas. O que fazer? E mais, o agro é a principal aposta para a sustentabilidade econômica do Estado? Sem dúvida, é fundamental para a nossa economia. E o que a gente enfrentou de estiagem foi a maior estiagem, a maior seca dos últimos 70 anos, possivelmente. A gente perdeu quase metade da safra de soja nesse ano. E aí precisa duas coisas, principalmente, recursos para alavancar investimentos em irrigação. E, como eu disse, é importante lembrar que o Estado não conseguia nem pagar as contas básicas. A gente teve que fazer uma série de reformas ao longo do nosso governo para equilibrar as contas do Estado. O Estado voltou a ter capacidade de pagar as contas em dia. Pagamos as dívidas de governos anteriores e alavancamos investimentos em diversas frentes, disponibilizando mais de 150 milhões de reais para investimentos em irrigação. Programas de açudes, de cisternas e também subvenção que está sendo disponibilizada para fazer o investimento na irrigação, que envolve também energia e tecnologias de pivôs para irrigação nas lavouras. Isso está sendo feito. A outra frente que eu falava aqui sobre a irrigação é a de desburocratizar licenciamentos para facilitar o processo de reservação de água. Porque chove o suficiente para proteger as nossas lavouras ao longo do ano. Só que a frequência das chuvas é que é irregular. Então, chove mais em um período do ano, chove menos em outro. A gente precisa reservar essa água. Só que tem toda a questão ambiental. Você não pode simplesmente fazer uma reservação de água que comprometa o meio ambiente. E aí que entram as questões mais sensíveis. Ninguém quer crescer às custas da degradação ambiental. Mas também não pode-se ter um processo burocrático para o licenciamento que impeça de reservarmos água fundamental para prover alimentação e renda para as famílias aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente já está avançando nessa direção. O Conselho Estadual de Meio Ambiente já aprovou novas regras que expandem de 10 hectares para 25 hectares a possibilidade de açudes serem licenciados diretamente pelos municípios. E a gente vai promover ainda mais revisões que permitam, protegendo o meio ambiente, expandir programas de irrigação que protejam as lavouras do Rio Grande do Sul. Vamos à pergunta número 3 das 6 questões. O tema é saúde. Uma das propostas que se destacam no plano para a saúde é a melhor distribuição dos recursos, dos incentivos alocados em hospitais de assistência pelo SUS. Qual o diagnóstico que foi feito para a saúde? É possível aumentar os investimentos em saúde sem prejudicar o equilíbrio financeiro? É fundamental a saúde. Acho que ficou muito claro. A gente enfrentou uma pandemia quando assumiu o governo. Sabia claramente que nós enfrentaríamos uma crise fiscal, o desequilíbrio das contas. Nós sabemos, historicamente, que o Rio Grande do Sul enfrenta, de tempos em tempos, dificuldades de estiagens. E fomos organizando programas para o enfrentamento das estiagens. Mas uma pandemia ninguém sabia que ia enfrentar. Isso não estava no plano de governo de ninguém, porque era absolutamente inesperado. E vimos ali, especialmente, além dos problemas historicamente existentes na saúde, o tanto que é importante ter essa estrutura da saúde organizada. E temos que pensar a saúde, Samuel, nas três frentes. A prevenção de doenças, o tratamento de quando a doença surge, tem que ser rápido, e a reabilitação para aquelas pessoas que já tiveram um comprometimento de saúde que precisam ser reabilitadas. Prevenção é parceria com os municípios. E o nosso governo criou programas em parceria com os municípios. Aliás, pagamos as dívidas que existiam da ordem de 500 a 600 milhões de reais de governos anteriores em programas como Primeira Infância Melhor, Estratégia de Saúde da Família, SAMU, UPAs. O Estado estava devendo para os municípios aí quase 600 milhões de reais. Nós pagamos todas essas dívidas de governos anteriores. E abrimos novos programas como a Rede Bem Cuidar, que é recurso para que o município possa fazer investimentos na sua rede de atenção básica, nas suas unidades de saúde, com atividades de prevenção a doenças. Programas para melhorar a assistência farmacêutica, que é a distribuição de medicamentos feitas pelos municípios. O Estado também disponibiliza para os municípios recursos da ordem aí de 70 mil a 200 mil reais, dependendo do porte do município, para qualificar com estrutura de refrigeração, estrutura física, as suas farmácias municipais. E também programas de acompanhamento para pessoas com deficiência, como, por exemplo, as pessoas com transtorno do espectro autista. Os autistas têm agora uma rede de atenção aos autistas no Estado, que nós criamos, que é a TACOLI, que é transtorno do espectro autista. O TACOLI é o programa do governo do Estado, que ajuda municípios, a PAIS e outras entidades que prestam esse tipo de serviço com recursos e uma rede articulada com 30 centros micro-regionais e 7 centros macro-regionais de referenciamento, matriciamento e capacitação de profissionais para lidar com crianças com autismo. No outro lado, hospitais, na alta complexidade. Nós pagamos a dívida também que recebemos de governos anteriores para com esses hospitais. Não deixamos mais atrasar os repasses. E ainda colocamos aí cerca de 400 milhões de reais. 102 hospitais no Rio Grande do Sul estão recebendo recursos, como, por exemplo, a Santa Casa aqui em Porto Alegre recebe recursos na ordem de 15 milhões de reais para a conclusão de uma obra de um novo centro de urgência e emergência do SUS, que vai atender a população aqui em Porto Alegre. Ou o Hospital Geral de Caxias do Sul, que recebe aí também outros 15 ou 17 milhões de reais, que vão garantir uma nova unidade, um novo prédio, com ampliação de leitos, de UTIs pediátricas e neonatal naquele hospital. Ou lá em Passo Fundo, onde o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital de Clínicas, estão também recebendo recursos em equipamentos, tecnologia e ampliação das suas estruturas. São 102 hospitais no estado do Rio Grande do Sul que estão recebendo recursos do governo do estado. Imaginem, aquele governo que nem conseguia pagar as contas básicas do mês e que agora paga e ainda faz investimentos. Essa é a virada de jogo que a gente deu, o que não quer dizer que está tudo bem, tem um monte de problema para resolver na saúde, mas a gente está avançando, a gente quer avançar ainda mais, ajudando hospitais e municípios para poder proteger a saúde da população. Vamos à pergunta número 4, tema educação. O plano de governo do candidato coloca a educação como a principal prioridade de um eventual segundo mandato. Conforme o documento, é preciso fazer com que o estado volte a ser referência nacional no tema. A eventual gestão, segunda gestão, vai se inspirar em algum modelo que já existe por aí? Quais as primeiras medidas a serem tomadas nesse setor importante? Olha, Samuel, eu como um candidato para um novo mandato, já tive a oportunidade de ser governador, eu não posso deixar de prestar contas também sobre o que caminhamos até aqui. E a educação, naturalmente, deve ser prioridade pelo que significa na vida das pessoas, das crianças e jovens, desses futuros adultos e economicamente para o estado também. É fundamental termos mão de obra qualificada, capital humano, gente com capacidade de trabalhar especialmente vinculada à nova economia. Só que antes disso, é importante, ressalto, o estado não conseguia nem pagar o salário dos professores, ele não pagava o piso nacional do magistério, ele tinha que botar um completivo salarial para fazer chegar no valor do piso. E agora o estado paga 10% a mais que o piso para um professor que seja contratado, quem for contratado hoje no estado, um professor com graduação, recebe 10% a mais que o piso. Não é ainda, claro, o ideal, a gente quer mais que isso, todos nós achamos que tem que ser mais do que isso, mas já é mais do que se pagava no passado e não tem mais essa polêmica do paga ou não paga o piso. Está pagando o piso nacional, está pagando até mais. E paga em dia também, é importante dizer. Agora a gente tem capacidade de fazer investimentos. É claro que o estado tem uma demanda reprimida na estrutura das escolas por conta de tantos anos sem ter capacidade mínima de fazer investimentos. Então temos que qualificar a estrutura das escolas com refeitórios, espaços esportivos. Já disponibilizamos esses recursos, aliás, para até suprir, enquanto o estado não consegue, a gente vai precisar resolver da burocracia estatal também, estrutura técnica para que as secretarias consigam dar mais agilidade nesses investimentos. Mas enquanto isso vai sendo resolvido, e a gente vai ajustando o estado para poder ser mais capaz de fazer esses investimentos, a gente já colocou dinheiro novo na mão dos diretores de escola. Tem um programa que é o de dinheiro direto na escola, de autonomia financeira dos diretores, que receberam, no início deste ano, 230 milhões de reais extra direto nas mãos deles. São 2.300 escolas no estado, o que significa cerca de 100 mil reais em média que os diretores de escola receberam. Alguns receberam um pouco menos, outros mais, de acordo com o tamanho da escola, para fazer reparos em estrutura elétrica, telhado, pisos, banheiros, o que fosse necessário. E, além disso, disponibilizamos para os professores, todos os professores que dão aula no Rio Grande do Sul, que estão em sala de aula, receberam um notebook do governo do estado, e todas as escolas estão recebendo conjuntos de 30 notebooks, pelo menos, para uso dos alunos. Esse investimento em tecnologia também é sem precedentes, são mais de 200 milhões de reais investidos em tecnologia. E a gente vai continuar trabalhando nessa lógica, para a melhoria da aprendizagem dos alunos, reforçando a merenda escolar também, que é fundamental, especialmente para os alunos de famílias mais carentes. Nós, mais do que dobramos o valor da merenda, aumentamos em mais de 130% o valor da merenda escolar no estado, para garantir merenda quente, refeição quente para os alunos todos os dias. E vamos reforçar ainda mais esse valor no próximo governo, especialmente para aquelas escolas nas periferias, poderem dar duas refeições para os alunos, duas refeições quentes para os alunos, garantir nutrição, capacidade nutritiva, que é fundamental para o ensino das nossas crianças. Então, toda essa estrutura sendo reforçada, e todo um programa de recuperação de aprendizagem, que faz o diagnóstico da situação dos alunos, capacita os professores, promove o material escolar de forma qualificada, para garantir a aprendizagem para os nossos alunos. Vamos à penúltima pergunta, vamos tratar de economia. Em dezembro do ano passado, o senhor declarou publicamente que a privatização do Banrisul é inevitável. Ela será colocada para discussão na Assembleia Legislativa, em caso de reeleição, e a venda da Corsã, governador, candidato, será mantida após o recuo anunciado em julho? Bom, sobre o Banrisul, Samuel, é inevitável que se discuta, ao menos. Você precisa, não pode ser um tabu, não pode ser algo que não se discuta, é um ativo importante do Estado. Nós trabalhamos no nosso governo para que o Banrisul pudesse estar especialmente ligado aos temas de interesse do Estado. Então, ele, mais do que duplicou a sua participação no financiamento do agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, temos colocado o Banrisul especialmente ligado às pautas de maior interesse econômico do Estado. Mas há uma mudança do perfil do sistema bancário por conta da tecnologia. A gente tem visto os bancos digitais especialmente tomando espaço e essa discussão se impõe para o Estado. Mas será feita com absoluta tranquilidade e serenidade com os setores econômicos para que a gente possa identificar o que é melhor para o Rio Grande do Sul. Nós temos três bancos, possivelmente o Rio Grande do Sul seja o único Estado no Brasil que tem três bancos. O Banrisul, o Badesul e o BRDE. Eu acho que é importante ter um banco público. Não necessariamente ter três bancos. Você pode potencializar a atuação de um dos bancos como banco de investimento, de fomento à atividade econômica e não necessariamente ter os três bancos. Mas, como disse, com absoluta tranquilidade essa discussão. Para a Corsã, é uma discussão urgente, na verdade, já superada. Nós já aprovamos a privatização e ela está sendo conduzida porque é essencial numa área que toca na vida das pessoas diretamente. Quem está nos assistindo aqui sabe. É abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos. O Rio Grande do Sul, nas áreas atendidas pela Corsã, não chega a 20% de coleta e tratamento de esgotos, enquanto outros estados superam 70%, 80% de coleta e tratamento dos esgotos. Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de meio ambiente, é uma questão de desenvolvimento econômico. Para que a gente possa desenvolver o Estado, é importante garantir abastecimento d'água e condições sanitárias adequadas na parte do ponto de vista de saneamento. E para conseguir universalizar a coleta e tratamento de esgoto, são demandados cerca de 15 bilhões de reais até 2033. A Corsã sozinha não consegue fazer isso. Então, é importante que a gente possa ter o recurso com a parceria do setor privado e a agilidade também do setor privado. O Estado não se ausenta, é importante dizer. Ele continua como regulador das regras, ele continua como fiscal desses serviços, mas não necessariamente como operador direto. Então, a operação passa a ser privada, mas o serviço continua público e estatal, sendo provido, sendo gerenciado pela iniciativa privada, mas com as regras e o controle do Estado. Então, nós vamos sim levar isso adiante para garantir esses bilhões de reais de investimento que vão melhorar a vida das pessoas, vão garantir mais saúde, proteção ao meio ambiente e, além disso, alavancar a economia, porque estamos falando de 15 bilhões a serem investidos em obras. construção civil de estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento d'água, redes coletoras, coletores-troncos, o volume de obras que vai ser feito por conta dessa necessidade de investimentos com a parceria do setor privado vai gerar muitos empregos, milhares de empregos no Rio Grande do Sul. Vamos à última questão, questão número 6. Quando eleito governador lá em 2018, o senhor defendia o fim das reeleições. No entanto, agora está disputando mais uma vez o Palácio Piratini. O que mudou o ex-governador e o que ficou pendente na sua gestão que o senhor quer voltar para completar? Olha, sobre a reeleição, Samuel, eu mudei de opinião para que o Rio Grande do Sul não mude de rumo. Eu voltei atrás, na minha posição, para que o Rio Grande do Sul não volte para trás. Eu vejo os nossos adversários atacando a recuperação fiscal do Estado. Nós temos uma dívida com a União que tinha uma liminar que suspendia o pagamento daquela dívida. E para que nós pudéssemos resolver essa questão, era fundamental aderir ao chamado regime de recuperação fiscal. Um acordo com a União que nos permite fazer a retomada do pagamento gradual ao longo dos próximos anos, poupando para os cofres do Rio Grande do Sul R$ 19 bilhões ao longo dessa década. Os nossos adversários eram contrários a isso, o que significaria que o Estado poderia ter que voltar a pagar integralmente o valor da dívida com a União de uma hora para outra, tirando o dinheiro da saúde, da educação, dos investimentos em infraestrutura. Então, é para defender tudo isso que nós fizemos. Nós botamos ordem na casa, nós organizamos as contas do Estado. É um trabalho que vem aí de pelo menos oito anos. O governador que me antecedeu, o governador Sartori, fez um trabalho importante. Nós temos diferença de estilos, concorremos, inclusive, na última eleição, mas temos uma sintonia do ponto de vista da responsabilidade das contas. Tanto é que o MDB nos apoia agora porque a gente vai dar sequência a um trabalho que é de pelo menos oito anos de organização das contas do Estado. E não podemos colocar isso tudo a perder. Por isso, é daqui para frente, sem permitir que se retroceda, que se comece do zero, construindo soluções para o Estado e não trazendo para cá uma guerra que está numa polarização nacional, de uma destruição de um candidato contra o outro. Aqui é todos nós contra os problemas, enfrentando os desafios do Rio Grande do Sul, de um Estado que não pagava os salários dos seus servidores para um Estado que agora consegue até fazer investimentos. Quando eu assumi o governo, Samuel, a gente tinha 62 municípios sem acesso asfaltado. Nós já concluímos 14, temos outros 13 municípios com obras em andamento. Começarão ainda, neste ano, 16 obras de pavimentação em outros municípios e restarão ainda 19 municípios. Então, essa é uma das coisas pendentes que a gente pode e deve encaminhar ao longo do próximo governo, que são obras de infraestrutura que garantem o desenvolvimento para as diversas regiões do Estado. A gente tem tanto ainda a fazer, como falamos aqui, na segurança pública de novos investimentos que podem ajudar a reduzir ainda mais a criminalidade aqui no Estado. Como eu falei, as obras de um novo presídio central estão em andamento, mas elas estarão em andamento no início do próximo governo. Não podem parar no meio do caminho, tem que seguir, tem que ir adiante para garantir mais segurança para a população gaúcha. Tem muita coisa por fazer ainda. Nunca disse que está tudo bem, nunca disse que está tudo perfeito. Certamente falta muito por fazer, mas fizemos muito, avançamos muito e queremos avançar ainda mais. Muito obrigado, ex-governador, candidato Eduardo Leite, por ter vindo até aqui. O senhor tem mais quantos segundos? 20 segundos. 20 segundos para fazer as suas considerações finais. Apenas agradecer o espaço e dizer que da nossa parte a população gaúcha sabe o que esperar. Podemos não concordar em tudo, podemos ter divergências, de opiniões, aqui ou ali, mas sabem que terão em mim sempre um governador que respeita, que dialoga, que busca construir as soluções, que enfrenta os problemas, não enfrenta as pessoas. Essa é a nossa forma de atuar e é assim que a gente vai fazer o Rio Grande do Sul seguir em frente. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Por ordem de sorteio, amanhã, a vez do candidato Nix Lorenzoni, do PL, aqui no Balanço Geral.